Contenção Preservar o coração tranquilo e o corpo equilibrado Tem dias que isolar-se é necessário Ouvir uma canção da infância e jogar paciência Limpar o pó dos livros e alinhar os quadros Não deixar a dor da dúvida consumir a tranquilidade Adiar a conversa agressiva e baixar o tom Pensar nas palavras antes de pronunciá-las Tem dias que é imprescindível controlar as vontades Respeitar a liberdade do outro e o outro Entoar um mantra para acalmar a mente Não violar os limites da decência e do querer Tentar acreditar em Deus e no seu poder transformador Livrar do desejo de vingança e definir o que é perdão Tem dias para morrer Tem dias para reviver Tem dias para ressuscitar Tem dias para se envenenar Tem dias para sobreviver Tem dias para se lamentar Tem dias para interromper Tem dias para continuar Porém, sem absoluta exceção Independente do tempo, da estação Todos os dias são para amar a si próprio Se amar na mais profunda imensidão Por Breno Fittipaldia